Vamos sortear aqui agora 90 dólares na conta de algum inscrito, lá no CSGO.net, obviamente, usando o cupom SORTE e o vencedor. Oi? Caralho, Viel. Caralho, Viel. Viel sempre tá presente aí na live, mano. Manda o Steam sem Steam Guarda aí no sussurro, por favor, Viel. Sempre presente aí na live. Vamos lá, vamos entrar aqui na conta do Viel agora. Na hora que você for depositar no CSGO.net, você usa o cupom SORTE, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no CSGO.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Dopplers, tá? 7 facas Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Já basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Ele quer um Esqueleton. Ó, tem umas skinzinhas aqui, inclusive, hein, Viel. A Esqueleton mais barata é 224. Porém, dá pra gente sonhar na de 248, que é um pouco mais bonita, né? Olha, isso aqui dá certo. Sorteio. Não, é um prêmio pra cada, porque eu achei mais justo. Veja assim. 3. Vamos dar uma olhada no Proveble. Caralho, caralho. Mas tu já ganhou uma Esqueleton, Viel. O que caralhos tu fez com a Esqueleton? Você que pegou ela quando depositou na minha conta. Não tinha e tu pegou outra. Verdade, verdade, verdade. Não tinha. Eu peguei outra. Lembrei. 90 dólares virou uma Esqueleton de 248 na conta do inscrito. Ai, que delícia, cara. Se eu falar pra vocês que eu cogitei a possibilidade de colocar 25%, E aí eu falei, mano, não vou colocar 25%, que pode ser que seja no detalhe. Eu não coloquei 25%, eu dei o all-in de 28%. Se eu tivesse jogado 25%, a gente tinha perdido. A gente depositou 90 dólares pra ele, né? A gente já saiu com 250. Aí quer uma coisa melhor ainda? Ele ainda vai poder participar do sorteio com 90 chances de ganhar. Uma faca Gamadoppler ou uma luva. Pegamos aqui pra ele a Esqueleton. Já tá no inventário. Essa faca vale 2 mil fucking reais, guys. O site diz que vale 250. A Steam diz que vale 378 dólares. A gente depositou 90. 90. Foi um lucro puro de 288 dólares. Isso é csgo.net, isso é cupom sorte, 40% de bônus. Mano, essa skin veio bem desgastada. Com um float muito semelhante de uma field tested. Porém, mano, você olha pra essa skin, você fala é factory new. Na moral, tu olha pra essa skin aqui, tu pensa na hora, mano, isso aí é factory new. Eu sou parceiro de um site maravilhoso igual ao csgo.net. E eu consigo provar pra vocês que ele é um site decente, que ele é um site bom. Fazendo isso, velho, depositando na conta dos inscritos. E eu sei, é normal a pessoa questionar. Será que fulano de tal faz propaganda do site e a conta dele é normal? Só que eu deposito na conta de inscritos justamente pra quebrar essa dúvida. Pra solucionar a dúvida. E, mano, constantemente a gente vem fazendo lucros absurdos na conta de inscritos aqui no csgo.net, velho. Obviamente, você tem que estar com a sorte, né? Você conta com a sorte. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas gama dopplers, tá? 7 facas gama dopplers e 7 luvas verdes. Lá basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. E se você profitar no csgo.net, me manda lá no Instagram que eu gosto de postar no meu stories também. A galera fazendo aqueles lucros boladão. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Pra cima! Tchau! 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 Tchau!